Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Centro das Batalhas com o vídeo O Prime dos MCs de Batalha Beleza? Deixa teu like logo no comecinho do vídeo e vamos pro vídeo Salve rapaziada, estão bem? O vídeo hoje é o Prime dos MCs de Batalha Prime é uma atuação muito boa que o MC faz e hoje não tem algumas e eu espero que vocês curtam o vídeo Lembrando que é muita opinião e vocês podem discordar aí embaixo E o vídeo é feito pra isso mesmo, pra gente tirar debate, fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Enfim, espero que vocês curtam o vídeo, aqui tá no Instagram, quem quiser seguir E quem quiser mandar uma rima pra aparecer no canal, tem um link aí embaixo É nóis, o vídeo tá bem maneiro, bora assistir e foi feito com muito carinho Desafio de novo, depois de você é amassado Pode milionar com essa cara de deboche Bate você, bata o balão, bata o balão, bata o balão Bata o balão O Johnny é muito doido, ele se descontrola, ele empurra o povo Ele pega no povo, ele toca, ele serve muito chato Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo o meu mano, pra casa você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva o Madu, olha pro Orochi, que o ovo dele tá parado na tua garganta Constrói carai, só suporte não Você pode olhar no meu olho, ganhar, fazer o que você quiser Mas antes de você apontar qualquer erro, antes de ser MC já era uma grande mulher Eu te apliquei tanta aula, tanta aula, que você não entende que ia ser KO Let's go, por isso que agora você desmoronou, não tem rima, ela fala Eu vou fazer o meu flow, 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 grita pra mim Por isso agora é sem disciplina Meu Deus, eu já não sei o que falar Por favor, quero o grito das mina Por favor, eu tô desesperada Por favor, eu corri no balero Essas são os quesitos da Levinsky numa tentativa falha de um tema 2 a 0 Fala que eu sou Jesus Black e salvou a vida dos perdão Ou seja, eu não falei nome de Cristin Goll Não gosta porque não é você e não é famosão Tira eco do cu e põe a mão no coração Oh, olha que contradição Jesus Cristo agora tá falando palavrão Acho que não, porque quem é tão bom Prova que você é Cristo e mostra o buraco da sua mão Yeah, wow, 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 wow Soldado, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender, seu cursão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe Quando eu abro a porta não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder Ae! Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então, assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Ah! Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight gospel Mais um podcast E aí meu amigo, esse papinho foi incrível Ah! Não tem nenhum problema Eu chego agora e fim na final te peitando Legal Não tem nenhum problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Eu já mando, eu sou um guerreiro alado, eu sou um filho, você é um clone frustrado, então se... Uou! Já bastou, velho. Uou! 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 E no fim, se você for pra cima, aí foi a agregação. Oi, é foda, viu? Se controla, caralho. E no fim, se você for pra cima, aí foi a agregação. Oi, é foda, viu? Se controla, caralho. E aí, que por causa, cara? Mano, vai te tomar nesse cu. Mano, vai te tomar nesse cu. Não adianta ficar... Pum, 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 pum. Esse daqui é o Dianca. Vai te tomar no seu cu. Vai rimar merda assim. Dá o Mic pro Tuto! O César é meu representante, do Morro do Quadro pro Mundo, isso pra mim é gratificante, o Krauk é seu representante, isso dá pra entender, porque ele é branco rico playboy, ele é igualzinho a você. Porque com a história do 90 não consegue, você que citou, desculpa meu mano, perdeu o nacional, parabéns, agora que ganhou tá se achando, ae, é aquele papo, demorou, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ae a Kant, você é sujeito homem, mas o ditado junta com o porco e farelo come. Pega a visão que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella, ele é a cara de SP, e você é a cara do freguer do César, o cara quer falar do César, não me estressa, ai ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha, e não vale lembrar, avisa pro caramelo, cachorro que late muito. Cê tá danoso. Ele sempre manda umas coisas né? Nossa, ele é bom demais. Sempre manda. Pelo plano até porque em jogo do Mario, mostro que eu sou sincero, sua rima não fica grande, nem se você engolir três cogumelos. Três cogumelos, mas eu mostro meu nível, eu engoli estrela, ou seja, eu sou imbatível. Ei, que rua, eu sou MC, hoje é festa do pijama e eu te botei pra dormir. Se é prata eu tô virada paulista, porque nós vai ganhar a Ragnarok. Ganha Ragnarok, cê tá ligado parceiro que esse é o precipício. Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início. Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não. É Ragnarok, eu sou Thor, é digno de tá na minha mão. Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado? Minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Pobinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se f***. Meu pronunciation. Que f******. Que f******. Meu golpe do AAM. Eu sou uma dupla, e esse papo agora você vem mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Nossa senhora, nossa senhora Essa foi foda, ui Caralho Eu sou lapada, véi Ai meu Deus, deu bom Vai ter que bater na cabeça pra poder ganhar de mil Espiradíssimo pro aí Realmente a gente tem o mesmo sonho E é por isso, mas o que agora eu me deponho Mas já é da Benz, você já é famoso Ainda tô passando pelo caminho orgulhoso Por isso que eu estou matando o favorito Nacional, que tem o mesmo sonho Eu tô prescindo Vai ter medo Olha o cara, eu tô malo e na mão Ele reclama que é um malo de filme Só que amigo é o trambo pra minha história Ela passar na telecine Wada wada wada, ó o passinho de a milhão Ele fala, 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 nunca vai ser o magrão Então para, para, para Para, para, para É um salve pra nas, um salve pro Pirajussara Ele quer mandar o passinho Mas ele não tem julgado Vai perder pro Peleguino Por isso que a gente dança Swing emana Eu tô aqui na Bahia Swing do Léo Santana Aê, vamo parar pra ver Vocês conhecem o cara e eu vou correr da Peneira O WM ele não tem Ele é bom do formato mesmo Mas eu sinto que ele não tem uma voz Que, sabe, que se propaga muito não Ela é uma voz, é Porque ele é mais É, eu faço igual Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe o que eu vou te dizer O Lio Pump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo Um JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah que grita É que vai matar E você vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derramar Vente de freq Agora é Agora é Vente de rouba Lembro o nome do cara É JP, caraca Campeão nacional e maior campeão da Norte O Império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo Na apresentação do Céu Aeu 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 Ah! Campeão mesmo? Você quer defender ou o cara fica falando muito que eu te cobro também Ih, ó as ideias do R.A.P. Sem me cobrar na batalha, tô na sua frente, vai fazer o quê? Você tá ligado que eu faço rima na hora O cante sempre elabora, mano, nunca vai embora Sabe que eu não tô de live, você acha que eu não vi você usando minhas rima no S? Eeeeeee! Sinceramente eu fui pro outro estado, o nosso estado eu fui representar Eu não vi quando cê mandou essa rima, meu tu tá só pra te formar e eu não tava lá Mas se você pensou nessa rima, responde porque eu não posso pensar Porque eu tenho que cuidar da minha casa, do meu trampo e cuidar do meu filho, moro! Você tá ligado meu verso judia? Olha pra minha cara, vem se eu for um vagabundo igual você que acorda meio dia Meu camarada, eu nem falei da aldeia pra você falar que era decorada Você tá ligado rima, você não pôs? Você até pensou na mesma rima, só que um ano depois Eeeeeee! 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 EDoores, come here! Yeah Deoors! Come here! Bobo, Bobo! James Burnett! Abra a garrafa, jogga, toma, aproveita e toma junta todas suas mágoas e lágrimas Lástima, eu rimo como se eu fosse Até lâminas cortam, não apontam Então, minhas rimas, cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se esconder lá na saia do JP Eu quero ver se você me sou, meu irmão, o que tanto cê fala Vem que vem, o tão bem que tem Porque quando o Breno cima, sabe que ele manda bala Opala, eu apelo, opela, eu mato Não sou Apolo, no colo, cê fica Tanta métrica foda, não faz igual Porque cê não se identifica É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Deus Miserável Mano, foda, foda, foda Muito bom, muito bom Ah, é o melhor de cada MC Cada um com sua peculiaridade Nossa, sim, ó É muito bom Faltou o Apolo, eu gosto muito do Apolo também Do, nossa, do Tubarão Cê é louco, esses caras É muito MC bom, gente É muito MC bom Faltam esses caras que eu falei, beleza? Muito top compilado Deixa embaixo do like Se inscreva no canal É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau